Novamente eu trago pra vocês aqui uma nova análise do Xion Sapuri, o impacto que ele tem aqui no servidor global já que eu trouxe aí a análise dele do servidor chinês e também das minhas expectativas frustradas com o lançamento do CR do Xion Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NenxSanxia Awakened porque hoje nós vamos falar um pouquinho mais do Xion Sapuri, dar algumas dicas aí pra vocês Realmente ele vale a pena ser uma prioridade hoje do Despertar Armadura aí na sua conta e algumas dicas aí para o Xion Sapuri você brilhar com ele ele que tá com um pouquinho de queda mas ainda é bem relevante no meta Então bora lá, o Xion ele tem aqui 500 pontos de vida de bônus para sua conta inteira e ataque físico mais 200, então é um bônus não prioridade porque não tem speed chegando aqui também nas suas armaduras, velocidade mais 20 é muito bom aqui também ele vai ter mais um que vai dar outra velocidade mais 20, então ele ganha mais 40 de speed isso aí é bem legal para o Xion, afinal de contas é muito interessante que ele proteja algum aliado que tenha baixa sobrevivência o mais rápido possível então é muito importante aí essas peças montadas do Xion na sua conta, tá? Tem vezes que dá uma flopada, principalmente quando ele joga depois do Tainatus que incomoda bastante, porque aí o Tainatus consegue neutralizar ele, incomoda mas no geral a maioria das vezes é legal ele ser mais rápido aí, tá certo? Agora nós vamos falar, vou falar com vocês o que ele teve de aturação, um resumão, né? Muitos jogadores aí já sabem, mas para quem não sabe só passar o resumo aqui do Xion para vocês o Xion, ele literalmente, ele continua com a quase a mesma vibe que ele tem hoje no... é... sem o Despertar da Armadura, tá? Só que aí ele vai ter alguns acréscimos que às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar o que acontece? Toda vez que você sofrer algum dano, tanto de ataque físico quanto de ataque cósmico você vai receber um reforço aí de 20% de dano, né? para aquele próximo ataque, caso ele seja do mesmo estilo ataque físico ou ataque cósmico então esse buff de redução de dano, que ele aplica de 20% só vai ser efetivo caso o próximo ataque seja do mesmo estilo do ataque o mesmo elemento, físico e cósmico se o inimigo ele alterar, o bônus é anulado e ele ativa o bônus do outro elemento então, atacou físico, ganhou bônus de físico mas atacou cósmico, você não ganhou bônus o seu bônus vira de físico para cósmico e aí se o inimigo atacar com cósmico novamente você tem um bônus, se ele novamente alterar fica aí como ataque físico é legal, principalmente agora que nós estamos com o Shura no meta, né? então o Shura dá o ataque, duplo turno vai atacar novamente, então ele vai nerfar um pouquinho aí do dano do Shura também mas isso dura por 3 ricks então não é tão grande coisa assim é legal também contra o cano de gêmeos vai ativar lá o cano normal o bônus de cósmico e o fantasma vai atacar com a redução de dano embora o fantasma tenha dano verdadeiro, né? que o dano verdadeiro meio que, né? que não vai fazer muita diferença aí essa resistência a dano aí, né? porque o dano verdadeiro anula resistência a dano e se o inimigo sofrer dano verdadeiro ele vai ter, né? o Xion, na verdade vai bufar o aliado com ambas defesas, porém ao invés de 20%, 12% então, se sofrer aí um ataque do Tanatos em área, por exemplo aquele aliado vai, pelo menos, receber o benefício de ter a redução de dano dos dois elementos, né? podemos dizer assim, para o próximo hit no geral, ele não tá protegendo tanto assim mas oportunamente ainda vamos focar nos 30% que ele reduz durante os 3 primeiros ricks na luta, tá certo? a vantagem é que maior é que o Xion ele vai ter uma maior sobrevivência toda vez que esses 3 ricks, né? for cancelado na redução de dano o aliado sofreu 3 ricks, cancelou a redução de dano o Xion vai receber uma muralha de cristal que contempla aí 2 hits de reflexão de dano o que acontece? no geral, o Xion, ele vai continuar ainda protegendo quase a mesma coisa os seus aliados porém, agora ele vai ter uma auto-sobrevivência com esse shield tornando ele um personagem muito mais chato de ser eliminado então, ele vai ter uma luta mais longa em campo e seria isso além disso, ele ainda tem a sua imortalidade, né? de por mais duas rodadas ou por mais 5 ataques depois que ele for eliminado também no geral, seria isso as mudanças são muito baixas mas também o Xion, ele é um personagem meta ainda no game então, ele vai continuar ainda no meta só vai ter um reforcinho mas não vai ser um reforço que vai impactar ou vai mudar o meta vai alterar alguém, por exemplo e essa é a minha maior frustração do Xion Sapuri tá não podemos bufar tanto assim um personagem que já é meta porque senão ele vai ficar muito quebrado e tal normalmente eles gostam de fazer essas mudanças diásticas principalmente para atacante mas para suporte, normalmente a T-100 ela não desenvolve um CR tão agressivo assim só que ele meio que não mudou o meta e foi aquele mesmo vídeo para quem viu, né? o meta longo do Manigold se o próximo CR não for tão relevante para o meta o Manigold vai ter um meta não, o meta atual vai ser muito longo tivemos o Shijima que não mudou o meta vamos ter o Xion Sapuri que não vai mudar o meta lançar aí o Ayolos Divino que pode mudar um pouquinho trazendo novas comps mas eu acredito que não deva ser tão agressivo assim igual vai ser o Manigold, o Shijima Divino ou o Saga Sapuri ele vai trazer novas comps mas não vai se tornar assim aquele personagem que a gente vai ver de todo canto ainda mais que a galera tá bem com baixo hype para pegar o Ayolos Divino então, essa aí é uma das minhas maiores frustrações é porque o CR do Xion ele não está impactando no meta, né? para a gente ver aí uma diferença que seria interessante da gente ver uma mudança de personagens ou ele trazer novos personagens, né? principalmente tipo o Amílio Divino que só joga com o Shun Divino então ele competia aí também com o Shun Divino embora eu não gosto dessas competições de personagem mas o Shun Divino traz alguns personagens para o meta o Shion talvez não seria mais ou menos essa vibe porque o Shun protege eternamente o Shion protege limitadamente com reflexão de dano de bônus aí a redução de dano da equipe inteira com a poeira tá certo? agora, o que eu não gostei é por causa que teve um potencial desperdiçado do Shion Sapuri que seria aí o seu debuff paralisação né? paralisados não sei paralisação que seria o que? durante a paralisação o alvo não pode ser beneficiado de reforço por uma rodada de ação reforços incluem melhoria de atributos recuperação de PV aumento de fúria né? que é do Tanatos aumento de psicocineses que é o borboletão ações extras e redução de dano não pode ser purificado tá vendo aqui? ações extras PV recuperação de PV isso seria muito muito anti-meta poderia aí reduzir a quantidade de Hypnos no meta ou os Hypnos voltarem a jogar como DPS teríamos aí menos Oigseus embora não tem muito né? menos Saori calterando aí o Shun MM que é um personagem hoje que pra mim é o personagem mais jogado do game é o Shun do Mundos Mortos então poderia ser um calter absurdo aí e também ser um calter absurdo literalmente do Shun né? porque anular o duplo turno cancelaria também o Shura fazendo com que a galera também motivasse a jogar com o Anholo também não que cancelaria o duplo turno então aqui essa paralisação foi expectativa porque o que eu imaginei? ah, o inimigo acertou a muralha de cristal né? e teve a reflexão de dano aplicasse paralisação no inimigo todo mundo com o cubinho em cima dele cara o Shun ele iria possivelmente se tornar meta só por causa do meta de cura que nós temos e por causa do meta né? do Shura também obviamente ele iria quebrar o lançamento do Aiolos né? já que eles estão sendo lançados aí com um intervalo de menos de um mês o Aiolos com o Shun Sapuri mas seria muito legal se eles utilizassem essa paralisação aqui seria muito legal ah, usa aqui toda vez que o Shun Usaki é a revolução da poeira estelar do mundo inferior automaticamente ele aplica também uma muralha de cristal em quem tem menos pontos de vida então você poderia usar isso em algum inimigo e já ativaria aqui a muralha de cristal automaticamente né? você ia ver se iria realmente no personagem que você gostaria que fosse ou não o problema que é o custo de energia mas gostaria muito que ele fosse aplicado mais fácil essa paralisação porque a gente está precisando aí de uns counters de cura só temos o Albafka hoje e mesmo assim não consegue alterar tanto assim então alguém aí para competir com o Albafka diminuir também aí a como fala? o hype da galera usar o Albafka que até mesmo eu não estou encontrando muito o Albafka no PVP a galera está usando menos curandeira aí mas enfim então essa aqui a minha maior frustração deles não terem utilizado no CR do Xion essa paralisação aí já fica aqui também uma especulação né? será que eles pretendem utilizar esse bloqueio de cura para algum outro personagem serafina né? que vai ser vai chegar aí nos próximos dias ou algum outro personagem aí no futuro pode porém eu acredito que o Xion pode ficar obsoleto mais rápido por causa que ele é um personagem bom mas ele vai ficar obsoleto em algum momento acredito eu e o CR dele não sendo tão agressivo acaba que vai fazer com que ele ainda tenha sua queda que está tendo né? no meta embora ele aí é muito bem visto numa tier list ele está caindo aos poucos alguns degraus todo mês e esse CR dele vai fazer ele ganhar alguns degraus mas consequentemente nos próximos meses ele vai caindo aí alguns degraus principalmente pelo potencial desperdiçado que o Xion Sapuri teve aí no seu CR então essa aí seria a minha maior frustração do Xion Sapuri né? estava muito hypado que ele poderia ser um anti-meta de cura e tal mas enfim vamos ver né? se vai aparecer algum outro personagem aí pra cancelar essas curas dos infernos que nós temos aí no que é bem tóxico então esse aí foi a minha frustração agora vou passar algumas dicas pra vocês né? referente a personagens de meta meta aí com o Xion também que ele pode ficar mais top aí na sua play principalmente se você ainda não manja muito de jogar com o Xion mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar beleza? então antes de falar disso vamos falar dos up skills né? graças a esse desprezado de armadura da última skill é interessante pra ela tá muito bem upado o ideal é nível 5 tá? se você não tiver nível 5 aqui ele não tem 100% de chance de ficar ativando a muralha de cristal nele mesmo vai trabalhar com probabilidade que começa com 50% no level 4 chega a 80% e no level 5 fica 100% toda vez que alguém perder o bônus de resistência a dano né? vai ativar uma muralha de cristal no Xion então antigamente eu falava ah 1,5,1,2 né? seria aí o método do Xion pra ele tancar aqui 5 ricks e tal a muralha mas eu acho que vai ficar mais interessante ele com 12 livros a build antiga era 1,5,2 né? 11 livros com 12 livros 1,4,1,4 já vai ficar mais interessante aí pro Xion depois 1,5,4 depois 1,5,5 e aí esse é o Xion meta aí depois só aos poucos vai o pano aqui mas sem aquela raramente a gente usa essa skill aqui mesmo assim nem é pra causar dano é mais pra bloquear a cura bloquear tanatos e tal que a gente utiliza é bloquear duplo turno que a gente utiliza essa skill aqui o dano realmente ela fica mais fraquinha a menos que você usa a build de Narciso né? que é usar o cosmo lendário de Narciso no Xion e aí ele vai dobrar o dano que ele causa na forma imortal e seria só isso daí tirando o cosmo lendário é... dente de dragão fada do pântano é... íris então o cosmo de suporte normalmente vai ser mais interessante aí no Xion eu não usaria cosmo de defesa né? tipo um fúxia por exemplo porque ele já vai ser um personagem que tem muita sobrevivência ele vai ser um dos melhores personagens com sobrevivência no meta atual né? você vai ter que usar muitos ricks nele mesmo e depois quebrar aquele tanto de muralha ainda ele tem a sua pós-vida então eu acho mais interessante você usar algum outro cosmo que beneficia a sua equipe como uma íris como uma fada do pântano e por aí vai tá? e se você quiser tentar ah já tem fada do pântano e tal você pode tentar usar a Narciso aí principalmente pra quem já tem aqui bastante upado pra ele talvez tentar dar um hit kill na sua forma imortal dando até dois ataques com potencial de dar hit kill tá certo? agora nós vamos falar aí de alguns personagens de como ele interage com alguns personagens então aqui seriam os personagens que ele poderia ser mais counter personagens com alto dano alto dano principalmente na roda da 1 rápido o cânon por exemplo né? diminui bastante aí o dano do cânon né? a Saori ela tá representando aqui os curandeiros então ele é counter de curandeiro porém somente um alvo então Saori Hypnos Ogseus ah você quer que o alvo não se cura mais não tenha mais roubo de vida ele também é counter desse tipo de personagem Orfeu ele é consegue ser counter do Orfeu porque o Orfeu ele é muito papel se ninguém estiver protegendo o Orfeu talvez o Orfeu consegue falecer não é que só comente com reflexão de dano porque o Orfeu ele é um personagem muito papel tá certo? Manigold mais por causa dos seus ataques também mas o Manigold tende aos dois primeiros Hicks deles serem talvez mais o primeiro principalmente quando ele ativa aqui a skill 1 vai acertar todos os inimigos mas no final da rodada se ele tiver com muito buff aqui já causa muito dano então vai nerfar o dano aí já tá cangues em área o Muneiros também né? principalmente rodada 1 rodada 2 que é quando as poeiras duram normalmente algumas poeiras vai acabar na roda da 1 mas vai ter aqueles personagens que o inimigo não quer atacar que ainda poderá ter a poeira ativada e assim dando aquela redução de dano principalmente esse dano altíssimo que o Manigold o Joneiros ou outros atacantes em área conseguem causar e também atacantes de alvo único estilo o Alune né? que vai dar um hit por exemplo é... vai ter a redução de defesa né? redução de defesa não redução de dano e outro detalhe também esses personagens monohicks principalmente atacantes em área igual temos aqui o Manigold Joneiros Alune que é alvo único também esses personagens monohicks deixa que a muralha fica muito mais tempo ativa e se a muralha ficar muito mais tempo ativa pode ser oportuno você usar a skill 3 do Jone pra colocar alguém no cubo da paralisação do Jone também então se o inimigo não tiver muitos multihicks aquela barreira incomoda demais e aqui tá alguns exemplos pra vocês indo aqui para os personagens que incomodam bastante o Jone Ayakus porque exílio cancela a... como é que fala? cancela a muralha de cristal do Jone então colocou a muralha fez ele voar dragão marinho por exemplo já cancela a muralha também então esse personagem com exílio cancela a muralha o Aldebaran tirando a alma de quem está com a muralha também vai deixar o alvo vulnerável o Tanato por essa skill dá 5 ricks faz com que a muralha do Jone cancele automaticamente o Shiryu toda vez que o Shiryu ataca alguém que tenha a muralha de cristal do Jone o Sapuri ele vai dar um ataque no Jone pode fazer com que o Jone faleça mais rápido principalmente se ele está na forma de espírito então o Shiryu incomoda ele vai tomar as reflexões de dano e tal mas se o Shiryu estiver muito tankudo ele vai poder em algumas lutas incomodar o Shiryu o Shiryu Shijima está aqui na execução então o personagem mesmo que tenham lá a muralha de cristal mas está dentro da margem de execução que é Aiolo Shijima e Atena atualmente podem ser executados e também temos o Shura que causa vários ricks principalmente com os combinhos de duplo turno cancelam também a muralha de cristal rapidamente vai ter um momento que o Shura vai nem se incomodar tanto assim com a muralha de cristal ou não a muralha de cristal também pode botar o dano no Shura e tentar dar uma kill nele mas isso aí é situacional vai depender muito da situação da luta e para fechar temos uns personagens que combam muito bem com o Shion Sapuri personagens que geram shield ou tem um shield passivamente são muito api porque a muralha de cristal ela só vai cancelar o shield do aliado depois que a muralha desfazer então temos aqui o Sukiyo e o Shura que tem os seus shields passivamente por exemplo então o shield do Shion ou o shield do Shura melhor dizendo só vai começar a contabilizar os ricks depois que a muralha de cristal for cancelada deixando aí essa sobrevivência do Shura por muito mais tempo e o do Sukiyo também não consegue causar dano na água dele que é aquele PV azul dele até a muralha de cristal ser bloqueada ser cancelada então isso aí é muito da hora do referente ao Shion isso aí reflete também nos outros que geram shield Shiro Divino Comandante Pandora Alône aquele shield o PV cinza dos personagens eles só vão começar a cair depois que a muralha de cristal for cancelada for destruída isso é muito OP principalmente para o Alône que deixa ele aí como sobrevivência muito absurda Comandante Pandora demora mais cancelar o minion que ela aplica aí no inimigo o flagelo então demora muito mais e o Shiryu fica tankando muito mais Shiryu já tem aquele PV infinito e tal protegendo sua equipe inteira dando contra-ataque então é muito forte o Shion com o Shiryu o bônus aqui fica o Shum porque o Shum consegue proteger alguém infinito e aí a galera vai querer atacar o Shum e aí você consegue proteger o Shum com o Shion então você consegue fazer um loop o Shum está protegendo lá o Milo Divino está protegendo o Moneiros acaba que o inimigo não consegue às vezes eliminar o Shum a menos que ele seja controlado o Shum mas se ele não tiver controle na equipe o Moneiros pode ganhar a luta sozinho o Milo pode ganhar a luta sozinho e você não consegue eliminar o Shum do inimigo tão facilmente assim por causa do Shion e o Shion com essa sobrevivência de geração de mural de cristal nele próprio faz com que seja muito mais fácil e tem aquele trio tóxico Shiryu, Shum e Shion Sapuri tornando dependendo de quem que você está protegendo com o Shum deixar aquela bomba relógio é um Shuro Divino sendo protegido é um Milo Divino sendo protegido por exemplo é um Kano com duplo turno por exemplo um Shum MM protegendo e aí fica cara fica um caos você querer eliminar o Shum e aí tem o Shion protegendo e o Shiryu protegendo também né então é só esperar o hit skill aí do Shuro do Kano do Milo Divino e por aí vai e vale a pena destacar também né que temos o Oxeus o Oxeus também é um cauter do do nosso Shion mas é uma skill que a gente usa pouco né a skill do estilhaçamento aqui do do nosso Oxeus mas ele também é um cauter oportunamente dá pra utilizar aí pra cauterar o Shion beleza então isso aí foram algumas dicas pra vocês melhorarem as gameplays com o seu Shion ou enfrentar o Shion dos inimigos né infelizmente a paralisia a paralisação né que eu tanto gostaria que fosse mais beneficiada aí no game infelizmente não foi o momento do Shion Sapuri me tá com ela né quem sabe aí em algum balanceamento bem futuro quando o Shion começar a ser esquecido isso possa ser utilizado ou vai ser aí reutilizado em algum outro personagem também mas eu adoraria que essa paralisia aqui fosse utilizada de uma forma mais útil além dessa somente dessa skill aqui né mas enfim infelizmente não foi dessa vez tá então é isso galera esse aí por enquanto foi o que eu achei do Shion estou correndo atrás do meu Shion pra despertar ele e quando despertar ele eu passo aí o que eu achei dele se tudo isso que eu passei aqui pra vocês realmente faz sentido ou não e se você já despertou seu Shion comenta aí isso faz sentido ou não mas antes de finalizar o vídeo aqui também o Shion Sapuri eu não acho ele um despertar da armadura prioridade né ele vai ter maior sobrevivência mas aí eu não tenho um cano despertado aí eu não tenho essa ouro despertado por exemplo quer ver vamos pegar aqui a listinha de despertar armadura deixa eu mostrar aqui pra vocês outros personagens Ayako despertado por exemplo o Shion MM o Shiryu divino um cano se você quer a build de gelo aí né na sua conta eu não acho ele prioridade assim pra você pular esses personagens então ele é um personagem já bom mesmo sem um despertar de armadura mas se você já tem todos os metas aí já despertado aí ok né principalmente se você utiliza muito o Shion Sapuri também nas suas playas se você que nem eu usa bem as vezes aí é bem opcional também o Shion Sapuri ainda mais que ele nem dá speed ao despertar a armadura dele né que hoje pra quem quer status mesmo speed é prioridade aí de despertar armadura principalmente quando você não se importa tanto com o personagem e se você quer saber quem são os melhores despertados armadura vou deixar nos carros a checklist de despertar armadura acompanha esse vídeo aí nos carros caso você não tenha visto beleza então é isso vou ficando por aqui se você tem mais alguma dica pra passar sobre o Shion Sapuri deixa aí nos comentários se você quiser alguma coisa deixa aí também se quiser complementar deixa aí também beleza vou fechando o vídeo e até o próximo vídeo fui e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON